Mas a Megalive Libertária vai ser o de sempre, né, cara? Acho que a gente vai começar criticando os três grandes pilares da roubalheira estatal hoje dentro do Brasil, que é, por exemplo, o SUS, que é um dos maiores golpes contra o trabalhador brasileiro, junto com a carteira de trabalho. Mas o SUS, que é um dos maiores... O governo, ele fala três coisas que tu precisa muito dessas três coisas. E se não fosse o Estado te dar essas três coisas, tu seria morto por empresários nazistas, né? Se bem que todo empresário é nazista quando o governo é um comunista, né? Mas a gente tem, por exemplo, o governo fala muito do SUS, o governo fala muito da aposentadoria, né? SUS, a aposentadoria, a carteira de trabalho. Então acho que a gente vai começar criticando esses três grandes pilares que tem hoje onde o bovino gadoso médio, o trabalhador médio, ele não consegue enxergar, tá? E eu vou destrinchar pra vocês nessa Megalive. Vamos começar por esses três grandes assuntos, tá? Primeiro ali, a carteira de trabalho, que ao meu ver é o maior crime contra o trabalhador brasileiro, onde você que recebe dois mil reais por mês na carteira assinada, custa cerca de três mil e setecentos reais pro seu empregador, né? Mas você recebe só dois mil pra ter alguns direitos aí. Nós vamos destrinchar alguns números. Nós vamos destrinchar números em relação ao SUS, né? Porque o SUS hoje, o governo gasta entre 150 e 160 bilhões de reais por ano no SUS. Então o governo gasta ali cerca de 60, 65 reais por brasileiro no SUS, enquanto o plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês, né? E aí a gente tem ali então a carteira de trabalho, a gente tem o SUS e a gente vai falar um pouco sobre a aposentadoria, né? E como que o governo consegue matar pobre é um benefício hoje para o Estado, né? Porque chega um ponto da tua vida, né? Chega um ponto da tua vida onde a gente começa a... A maior parte da nossa vida, primeiro a gente começa na infância, depois a gente entra no mercado de trabalho. Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente geralmente produz mais do que consome, né? E aí depois quando a gente fica mais velho, quando a gente fica idoso, a gente se torna um problema para o Estado, onde a gente vai consumir mais do que produzir, né? E aí entra a questão do maior golpe de pirâmide que existe hoje dentro do Brasil, não é do farol dos bitcoins, mas é sim o INSS, é as aposentadorias, né? Mas não se preocupe, nós vamos destrinchar esses números das aposentadorias de alguém lá do baixo clero, que vai ganhar um salário mínimo, até pessoas ali que hoje se aposentam ganhando 70, 80, 90, 100 mil reais. Bolsonaro mesmo, né? Tem duas aposentadorias acumuladas, porque ele foi deputado por muito tempo, ele tem o direito constitucional de ganhar, sei lá, seus 40, 50 mil reais por mês pagos com dinheiro seu, né? Usei o Bolsonaro como exemplo, mas se a gente pegar aí o Espiridião Amin, se a gente pegar o Sarney, se a gente pegar essas pessoas, galera, tem funcionários públicos hoje ganhando somente de aposentadoria garantida mais de 100 mil reais, chutando muito baixo. Nós já mostramos aqui casos de desembargadores, procuradores, juízes, que ganharam mais de meio milhão de reais no único mês, apenas pelo seu salário ali, porque está produzindo algo muito interessante para a sociedade, tá? Então a Mega Live vai sair, eu vou botar a data na tela, vou fazer um corte disso, botar a data na tela aí talvez, e aí a gente vai marcar uma Mega Live onde a gente vai focar bem dentro desses assuntos e eu já estou pegando mais e mais material para ir mostrando várias e várias coisas para vocês aqui, né? E aí acho que vai ser uma Live bem legal, faço essa Live a cada seis meses, ou uma vez por ano pelo menos, a gente faz uma Mega Live libertária, mostrando e comprovando que o Estado te dá segurança, o Estado te dá educação, o Estado te dá um monte de coisas, ele garante que você tenha tudo isso, mas na verdade isso é tudo uma grande enganação, né? Ano passado foram 3 trilhões de reais arrecadados em impostos e com menos de 1 trilhão paga toda a saúde do SUS, paga todo o SUS, paga toda a educação e paga toda a segurança pública de dentro do Brasil. Para onde será que foi os outros 2 trilhões e 500 bilhões de reais? E aí que tá, a gente vai conversar sobre isso e mostrar aí como funcionaria numa sociedade libertária ou como você achar opções para fugir disso, né? Fugir da CLT, fugir das garras do Estado, né? Porque hoje qualquer cidadão de bem, eu considero um cidadão de bem hoje, todo e qualquer cidadão aí que trabalha e tenta voar abaixo do radar, tenta voar de longe aí, voar longe aí das garras do Estado, porque o Estado só serve para uma coisa, né? Tirar dinheiro de vocês, tirar dinheiro da parte produtiva da sociedade e entregar para a parte improdutiva da sociedade, tá? Então se você quiser olhar a Mega Live, já deixa um comentário, deixa um like aí, bota outros assuntos para a gente comentar aqui sobre isso na Mega Live que vai ter aqui no canal, tá? PEMBREA PEMBREA